Fala pessoal, tudo bem? Lucas da IAMP aqui. Mostrar pra você como que você habilita o aviso de política de cookies dentro da tua loja aqui na IAMP. Bom, com o LGPD agora é extremamente importante que você deixe claro como que funciona a política de cookies e também de como você vai fazer a tratativa dos dados do seu cliente dentro da sua loja, o porquê que você precisa, porque enfim, você vende um produto e obrigatoriamente uma venda precisa de alguns dados do cliente. Então é uma forma de você colocar isso dentro da tua loja. A gente criou uma ferramenta nativa pra facilitar esse processo. Bom, então vamos lá. O processo é muito simples e fácil. Você vem até aqui no menu configurações, páginas informativas e você vai ver essa área aqui de política de cookies. Eu venho até em configurações, por padrão ela está desabilitada, aí você é habilitando ela. Você tem aqui o espaço pra colocar a política, né? Você pode digitar ela totalmente do zero ou utilizar o nosso textinho padrão, que é uma política já bem completa e, enfim, se você quiser personalizar isso, você tem essa possibilidade também. Beleza? E também essa opção aqui de exibir essa política de cookies junto às outras páginas do rodapé da loja. Então isso aqui também é opcional. Legal? Show! Salvei. Vou ver aqui como ficou na minha loja. Bom, então aqui já na minha loja apareceu aqui no rodapé, né? Utilizamos cookies pra personalizar anúncios, melhorar sua experiência online. E eu clico pra ver a política, ela está exatamente como eu havia colocado no meu painel administrativo. Se o cliente, o teu cliente no caso, ele não clicar em ok, entendi, esse aviso ele não vai sair. Tá bom? E aí eu clico, esse aviso ele não aparece mais, porque a gente entende que já existe o consentimento do teu cliente sobre a política de cookies. Legal? Então é isso. Recurso liberado, espero que vocês gostem e boas vendas!